Você nunca sabe o que vai sair, o que cada pessoal vai trazer. Esse é o lance de não ter um roteiro, né? Porque, pô, geralmente quem é que as pessoas vão falar faz uma mágica aí, pra não utilizar alguém aí, eu acho que... E o grande lance do Forjando é justamente a gente conseguir trazer essas coisas que as pessoas não veem durante o processo. Porque esse de você se tornar referência, de você fazer diferente é o resultado de uma série de comportamentos que você já tem. Quando a gente pensa nisso, qual o comportamento que o Pyong desenvolveu que mais impactou na hora de gerar resultado, assim? Cara, não é um comportamento só assim, mas a gente sempre fala, né? É a mentalidade. Isso gera as outras coisas, mas quando a gente fala de mindset, parece que é só isso, é isso que muda. Duas pessoas, duas pessoas, eu na história e com outra pessoa igual. Perdeu a mãe, foi abandonado, então eu abandono. Aí perdeu o pai, aí foi criado por alguém da família, sempre na escassez, família toda endividada, aí tipo, passou porrada, vários empregos, trabalhos, desde criança. Qual a diferença de uma pessoa que prospera e outra não? É a mentalidade, por quê? A mentalidade vai dizer que programa que roda dentro de você. É como você reage aos acontecimentos. Como você reage. Então tipo assim, aí eu tive... Aí tem... Como eu falei, são variáveis, aí você tem que juntar todas as variáveis. Eu tive minha avó como pilar espiritual, então eu sempre tive fé. Nascida dentro da igreja, tive meus altos e baixos na vida espiritual, porque é normal assim, na criança você vai aprendendo, aprendendo, depois você começa na adolescência a questionar, a buscar, é, não é, sai, aí tem influência de outras pessoas, eu sei o quê, mas nessa jornada você chega num ponto onde você desenvolve um relacionamento íntimo e definitivo com Deus. Mas o ponto é, minha avó sempre tá orando, feliz, resiliente e tal. Mas mano, o sentimento de gratidão, a mentalidade de ser grato, e aí você desenvolve, você começa a desenvolver estratégia consciente. Eu dou sempre um exemplo, tipo assim, eu sempre fui grato, sempre foquei na solução, sempre fui protagonista. Apesar de ser um menino pobre, bosta, o mais pobre dos coreanos ali, e morando no bairro, 23 anos no bairro, o mundo fechado de uma bolha, eu sempre me senti assim, tipo assim, cara, eu sou o protagonista da minha vida. Tipo assim, eu sou o personagem principal, muito inspirado pelos animes que eu assistia. Mas, olha isso, eu tenho que esquecer isso, mais da metade da minha mentalidade, meus comportamentos, meu mindset foi moldado por causa de um personagem. Naruto? Não, Rufi, do One Piece. One Piece foi a obra que, tipo assim, foi uma obra fundamental pro meu sucesso. Caraca, curioso isso, hein, cara? É que se você destrinchar, tem muita lição, mas muita lição. A mentalidade do Rufi, assim, tipo, é surreal o que ele faz, as porradas que ele toma, tipo, é... A atitude mental dele, a personalidade dele, como ele reage, como ele cresce, como ele lidar com as coisas, as dificuldades, as adversidades, quando toma uma porrada, se levanta, aprende, sabe que tem que desenvolver novas habilidades. Cara, você não conhece a história de One Piece, conhece? Não, eu me senti bem pouco. Não, mas aí você... É bem complexo. Não é aquele do chapéuzinho, né? É do chapéu. É o do personagem principal, então, né? Ou seja, ele... O objetivo dele é que tem todo um contexto, mas o objetivo dele é ser o cara mais pica do mundo, que é o título de rei dos piratas. É a era dos piratas, que tem a marinha contra os piratas, contra um grupo forte de não sei o quê, e a alta burguesia... Então, assim, ele mostra muita coisa, só que ele é um menino de um vilarejo. E aí, ele, por causa de algum acontecimento, ele fala, cara, meu objetivo é ser o rei dos piratas. E isso é como se fosse o título assim, ó, eu quero ser bilionário. Beleza. Aí ele vai, e todo bando de piratas tem um bando, você junta pessoas pra fazer parte da sua empresa, da sua corporação ali. Então, ele precisa de um cozinheiro, ele precisa de um médico no barco, ele precisa de uma navegadora, precisa de especializações ali, ele começa a contratar. Só que aí eles viram uma família. Só que ele começa a recrutar gente, então ele começa a selecionar pessoas, aí ele começa a proteger essas pessoas, aí ele começa a desenvolver certas habilidades, aí tem imprevistos, a forma como ele lidar com as coisas. Aí tem uma... Ah, mano, é muito... Mano, eu tenho que assistir de novo pra destrinchar isso aí. Porque... Mas aí você foi desenvolvendo assistindo isso. É. Tá, mas aí como é que você... O que que te dá o discernimento de falar assim, putz, esse comportamento vai me trazer resultado? Não é o comportamento e a mentalidade dele. É. Não, é só você ver, você se inspira com isso, você fala assim, caramba, mano, olha como ele lê o mundo, olha como ele percebe o mundo, ele tá sempre otimista, ele tem fé, ele sabe as coisas que vão dar certo, ele é meio retardado, não sabe das coisas, tanto que aí tem as pessoas que... O bando dele se preocupa muito com ele. Porque ele é muito... A vida é boa, tá sempre rindo, na hora de ser sério é sério, na hora de resolver o problema resolve, sempre vai e pega o chefão lá, dá porrada no cara, depois ele apanha, depois ele sabe que ele tem que melhorar, ele desenvolve novas habilidades, e depois dá porrada no cara, resolve o problema. Entendi. Então assim, o ponto é que... Cara, você assiste, você começa instintivamente a ver como é inspirador, e ver o que que resulta atrás, apesar de ser uma história, mano, dá pra comparar muito. É assim, é padrão, né, One Piece, ou muitos shonen, pensam o jornal do herói, assim, jornal do herói. É o Harry Potter, é o Senhor dos Anéis, é toda essa estrutura do jornal do herói. Só que com personagens diferentes. É, só que, velho, é muito mais profundo, e pensa que a história, One Piece, ele tá sendo publicado há uns 23 anos. Caramba. Tipo assim, e é muita referência, é muita referência, é muita complexidade, a profundidade dos personagens, das histórias, tipo, tudo aqui. É foda, quando a pessoa não enxerga o valor das... Mas eu saquei, assim, porque eu não assisti muitos animes, assim, mas eu saquei o quanto inspira, assim, esse lado inspiracional, tanto é que eu te perguntei do Naruto, porque justamente tem essa imagem do tipo do cara que apanha e levanta, e não importa, e levanta de novo, e... É, Naruto também vai ter quase que as mesmas características, mas é que eu vejo muito mais profundidade em One Piece. Tipo, a mentalidade, a personalidade, as histórias, a história. No começo começa, imagina que 23 anos atrás ele começou a história. Então no começo tem que segurar uns 30, 40 capítulozinhos ali, só pra você aturar, engatar, aí depois, mano, monstro, já era. Agora, Naruto é a mesma estrutura. As pais morreram, é isolado, porque ele é conhecido como no Garoto com o Demônio Raposo da Nova Icaudas, mas ele persiste, ele tem o sonho de ser Hokage, que é o maior título da vila, ele persegue até o fim, luta pelos amigos, ele tem valores, isso, aquilo. Eu vejo, eu me inspiro mais em One Piece, mas Naruto é a mesma inspiração, pode ter o mesmo efeito em outras pessoas, só que as lições lá que você aprende, é que Naruto também tem uma parte que eles fazem um regaço com a história, e quase cagar com tudo, mas One Piece... Essa parte crítica eu já não saco muito bem, assim, tipo... Cara, mas One Piece é a obra mais valiosa do Japão hoje. eu vou fazer um regaço com a história do Japão hoje.